11 horas e 33 minutos e vamos falar sobre saúde ainda hoje aqui porque a Joyce Ribeiro foi acompanhar lá a divulgação do mutirão da saúde mutirão da saúde para agilizar os exames, as cirurgias, as consultas das pessoas que estão aí na fila de espera. A Joyce Ribeiro tá acompanhando isso. Ô Joyce, eles têm a informação de quantas pessoas estão à espera de consulta aí? Pra poder entrar nesse mutirão ou não? Olha, Fabinho, a expectativa é atender 130 mil pessoas na capital paulista, grande São Paulo, interior do estado e também no litoral. Mas o que chamou a atenção é que a gente questionou tanto o governador de São Paulo, Geraldo Alco, enquanto o secretário estadual de saúde já viu isso, de quanto as pessoas ainda continuariam na fila após o término desse mutirão? Começa neste sábado e termina só no próximo sábado. E eles disseram que é impossível dizer que não há uma lista única, como acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo. Como são 645 municípios no estado, eles dizem que não há como controlar, não têm ideia da dimensão dessa fila de pacientes que aguardam cirurgias simples, cirurgias mais complexas, que aguardam também exames. A expectativa, segundo o governador, é pelo menos zerar a fila de algumas especialidades, como, por exemplo, cirurgias de catarata, procedimentos mais simples. Mas não têm ideia, eles não têm ideia, Fabinho, de qual é o tamanho da fila no estado de São Paulo. Eles também citaram o Corujão, que é o modelo parecido do prefeito João Doria, para eliminar essa fila, a espera de atendimentos nos postos de saúde em São Paulo. E eles disseram que uma coisa que chamou a atenção no Corujão é que 30% dos atendimentos, essa fila era 30% menor, porque tinham pessoas que se inscreviam em diferentes locais, em diferentes postos, mas eram uma única pessoa. Eles acreditam que isso também aconteça no estado de São Paulo, já que participam os hospitais estaduais, os centros de saúde, e também nos ambulatórios médicos de especialidade. Então, pode ser que o mesmo paciente esteja inscrito nessas diferentes modalidades de atendimento da saúde. E a grande questão foi com o governador-geral do Alckmin, né, Fabio? Isso porque ontem o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal 83 pedidos de abertura de inquérito, que foram baseados em acordos de relação premiada, que foram firmados com os executivos da Udebrecht. O nome do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é do PSBB, aparece nessa lista, e hoje, então, o Alckmin comentou esse assunto, apesar de dizer que desconhece o conteúdo da acusação. Eu não tenho informação, mas quero dizer que é absolutamente tranquilo. Nossas campanhas sempre se basearam na ética e com absoluto rigor legal. Aliás, campanhas, inclusive, modestas. Mas, primeiro, absoluta confiança na justiça e absoluto rigor ético e jurídico, que nós sempre adotamos. Cabrinha, além do governador-geral do Alckmin, outros nove governadores também aparecem nesse pedido de investigação, Fabiola. E aí